Uma coisa que eu vou repetir sempre em todo início de vídeo aqui, é que o que eu estou falando não é consenso na, entre aspas, comunidade de designers de jogo. Você não vai ver muitos designers referindo as mesmas coisas pelos mesmos termos. Então, ao invés de ficar falando qual seria o jeito certo e o errado de se referir a termos técnicos de design, eu vou explicar por que eu uso uma palavra e não outra, e aí você decide se isso parece razoável para você ou não. Por exemplo, o termo regras. Provavelmente você concorda que todo jogo possui regras, mas essa palavra é muito abrangente. Por exemplo, é regra do futebol que quando a bola sai da marcação de campo, ela está fora de jogo. Mas também é regra do futebol que a sua cueca deve ser da mesma cor que o seu calção. Então, perceba uma coisa, quando você joga futebol com seus amigos e você não tem uma forma de verificar se o lance foi impedimento ou não, o fato de você usar regras de impedimento ou não no seu jogo faz com que você está deixando de jogar futebol? Regra é um termo muito abrangente, que se refere tanto aos fundamentos do jogo como detalhes da experiência do jogador. Então, eu simplesmente tento evitar o uso dessa palavra, regra, porque quando eu estiver conversando com alguém leigo, eu normalmente preciso de termos muito precisos para eu não ficar explicando toda hora o que eu estou querendo dizer. Como você vai ver no meu próximo vídeo, que deve sair semana que vem, explicar para a pessoa um conceito novo é talvez o processo mais fundamental do game design. Então, trate isso com muita importância. Eu prefiro me referir às definições que um game designer dá ao seu jogo como mecânicas. É uma mecânica do futebol que, quando a bola entra dentro do gol, um time marca um ponto. Mas não é uma mecânica a extensão mínima que um campo precisa ter, que inclusive é a regra número 1 do futebol. Então, o jogo vai nascer da reunião de diversas mecânicas desenhadas para gerar uma experiência para os jogadores. O jogador não precisa ver todas as mecânicas. Ele nem precisa saber que essas mecânicas existem. E aqui a gente chegou no termo mais importante, a experiência. E a gente precisa acessar esse assunto, a experiência, de diversas formas ao mesmo tempo. Então, eu vou dividir em três tópicos, a imersão, as dinâmicas de jogo e os comandos. E aí a gente vai tentar aproximar pelo mesmo assunto por essas três frentes. Muito se fala na comunidade que o jogo precisa manter a imersão do jogador. Ou seja, ele acredita naquele mundinho virtual e ele participa com tanto empenho que ele nem vê o tempo passar. Ele perde a noção da realidade quando ele está jogando. E isso seria argumento para justificar que um jogo de videogame é mais imersivo do que outro, que não gera essa mesma consequência. Ou então, um jogo de videogame é mais imersivo do que um esporte, por exemplo. Veja bem, a experiência é uma condição do jogador. A imersão pode ou não acontecer dependendo de quem está jogando. Então, é algo fora do controle do usuário, fora do controle do jogo em si. Uma conversa pode ser mais imersiva do que uma super experiência em uma realidade virtual. Então, imersão em si não é um conceito fundamental para game design. O mundo, dentro de uma partida de futebol, funciona de forma diferente da realidade. Ali, você não pode tocar a bola com as mãos, porque fazer isso para o curso daquela realidade. O mundo para e toma as providências para remediar isso, te punindo com o aviso de nunca mais faça isso de novo, ou você vai ser eliminado daquela realidade. E, através de uma cobrança de uma falta, ele põe a realidade em curso de novo. Cada jogo é uma realidade virtual à parte. E não há tanta diferença entre o futebol e o Call of Duty em relação à natureza lúdica da coisa. Entendo que quando a gente faz o salto da cadeira do jogador para a cadeira do designer, tudo que a gente entende sobre jogos vem de uma perspectiva de consequência. Muito do que você experimentou ao jogar não foi desenhado para acontecer daquela forma. Foi gerado por você durante o jogo. Que é o que a gente chama de meta-jogo. E é um assunto que eu vou deixar mais para frente. Mas a gente precisa esquecer um pouco dessa experiência como jogador, que é uma experiência única e exclusiva da hora em que você está jogando, para pensar mais como designer. Que a gente vai premeditar mecânicas para o jogador. As mecânicas criadas pelo designer, o jogador sabendo ou não que elas estão lá, são interpretadas pelo jogador de alguma forma, direta ou indiretamente. É quando nascem as dinâmicas do jogo. Considere as dinâmicas como o espaço que separa o designer e o jogador. Ele recebe as informações, analisa de que forma ele pode interagir com elas e traça uma estratégia para atingir algum objetivo. Mecânicas, interpretadas ou acionadas através de dinâmicas, ocasionam a experiência final do jogador. O jogador interpreta informações na forma e na ordem que as mecânicas determinam. E daí tentam interagir com aquele universo também através de outras mecânicas. Essas mecânicas eu chamo de comandos. Comandos são as formas que o designer deu ao jogador para interagir com aquele universo. Então, no videogame você aperta os botões no controle e cada botão vai executar uma ação dentro do jogo. No jogo de mesa, você muda peças de lugar. Seja um marcador, seja uma carta que está mudando da sua mão para a mesa, ou seja um comando de voz, alguma coisa que você fala e acontece. No RPG, por exemplo, funciona de uma forma muito curiosa. Você pode descrever o que esse personagem vai agredir alguém, vai empurrar, vai bater, mas na hora que você evoca o termo vou atacar, significa que uma mecânica de jogo está sendo evocada. Ela está sendo chamada como apertar de um botão de videogame. Você vai fazer uma rolagem de dados e comparar estatísticas depois que você evocou esse comando. No final, todo jogo segue a mesma base teórica, independente da forma como você joga ele. E é nessa base que a gente vai se especializar ao longo desses vídeos. Então vamos resumir o que foi falado aqui hoje. Para a gente poder ter um debate coeso sobre game design puro, a gente precisa falar a mesma língua. Aqui eu propus alguns termos, por exemplo, o uso de mecânicas ao invés de regras para definir como o designer cria o seu jogo. Jogo nenhum depende de imersão. Imersão é um fenômeno da experiência do jogador e alheio às mecânicas de um jogo. O designer não tem acesso à experiência do jogador. Ela é pessoal e individual. Mas é também através de um tipo de mecânica, que chamamos de comandos, que o jogador interage com o jogo. As dinâmicas de um jogo são resultantes do diálogo entre a experiência do jogador e as mecânicas criadas pelo designer. E por isso, elas não são diretamente controláveis apenas por um ou por outro. O jogo não existe sem as mecânicas, mas também não existe sem a experiência do jogador. Bom, para escrever esse roteiro, eu baseei no paper científico Framework MDA, que é público, tem o link aqui na descrição, e eu também já fiz um vídeo falando sobre. O link aqui em cima ou embaixo na descrição do vídeo. Alguns conceitos e termos que eu usei vieram também do Deltagar Kultur, que é um livro sueco que não tem tradução em português, nem em inglês, que eu também já fiz um vídeo sobre. O link aqui em cima e também na descrição. E também eu usei alguns conceitos dos capítulos introdutórios do livro The Art of Game Design, que tem em português com o título A Arte de Game Design, o livro original. Vou colocar um link para a página dele na Amazon só para vocês identificarem, mas você pode procurar na sua livraria favorita, que com certeza vai ter. E fica ligado nos próximos vídeos, porque ver só um não adianta nada. Acompanhe a série inteira, comente suas dúvidas, faça sugestões, critique o conteúdo apresentado aqui, apresentando seus argumentos e as suas referências. Essa é a única forma de criar conteúdo relevante em game design, já que a gente não tem uma teoria única, uma coesão nos estudos de teoria lúdica. Para me ajudar a continuar produzindo a série, você pode me ajudar mensalmente através do Catarse ou comprar uma cópia digital de um dos meus jogos. Tem o Pulso, o Brigada dos Quatro, o Contos do Galeão, qualquer um. Os jogos são todos gratuitos, então você paga só se você quiser me ajudar mesmo. Aliás, pode jogar e me falar o que você achou dos jogos, que eu também gosto de viver do feedback disso. E no mais, você pode curtir e compartilhar esse vídeo para espalhar a palavra e quem sabe encontrar mais pessoas dispostas a contribuir com o canal. Seja financeiramente, seja com seu conhecimento e, de forma ou outra, a gente aumenta o interesse pelo estudo de design de jogos a nível teórico. Obrigado e até a próxima!